Leonardo Silva Revisorio 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 Então, antes de mais, feliz dia dos namorados a toda a gente. Peço-vos que não festejem este dia só hoje. Namorem muito durante o ano. E esta hoje é para vocês, para os namorados. Feliz dia dos namorados, tá? Namorem, 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 namorem. É muito bom namorar. Quem souber bem alto. Namorada, namorada Só quero que sejas minha Namorada, namorada Aceita este meu amor Namorada, namorada Só quero que sejas minha Namorada, namorada Aceita este meu amor Namorada, namorada Aceita este meu amor Namorada, namorada Aceita este meu amor Cresce um encanto quando eu vejo Bate forte o coração, menina dos meus olhos Se será para sempre ou não Só quero que sejas minha Só quero poder viver essa paixão Vamos lá pessoal Quero ver toda a gente animada Tua montra é tentação Que me faz soar As miragem no deserto As miragem no deserto Que eu sei o Portugal Perco-me nas tuas curvas Sem me querer encontrar E quando vou pra te beijar Quando vou pra te beijar amor É hora de acordar Bora lá! E aí, e aí, e aí, e aí, e aíало Continua dançando, o pra mim E aí, e aí, e aí Pois eu não quero mais acordar Continuo dançando pra mim Pois eu não quero mais Não tem vez que eu vejo os olhos que não devem já dançando Calhe o braço, o meu sono bem do jeito Queria ver, sem ter problema e galho Eu continuo jogando As altas, minha mente e o desejo permanece É duro de compreender Porquê me fazes isto? A verdade é que quando danças pra mim Me sinto no paraíso Cara de menina, corpo de mulher Me deixa sair E quando vou pra te beijar Amor, é hora de acordar Quero ouvir! Hey, yeah! Continua dançando pra mim Hey, yeah! Pois eu não quero mais acordar Hey, yeah! Oh, yeah! Oh, oh! Continua dançando pra mim Hey, yeah! Oh, oh! Pois eu não quero Ah! Não tem vez que eu vejo os olhos que não devem já dançando Calibroso, o meu sono bem do jeito Eu quero é a valência Deveu o pleno e galho Eu continuo jogando As altas, minha mente e o desejo permanece Cresce o encanto Quando eu vejo Parto forte o coração Menina dos meus olhos Eu te desejo Será a imaginação Não quero saber Oh, oh! Se será pra sempre ou não Só quero poder Viver essa paixão Yeah, yeah! Viver essa paixão Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! E bailarina Continua dançando pra mim Ei, bailarina Pois eu não quero mais acordar Ei, bailarina Continua dançando pra mim Ei, bailarina Pois eu não quero mais acordar Oh, oh! Oh, oh! Oh, yeah! Pois eu não quero mais acordar Oh, oh! Oh, yeah! Pois eu não quero mais acordar 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 Eu não quero mais acordar Eu não quero Mas vamos acordar Obrigado!